Música Vai começar o karaokê do Antim Maria Fonte Vem bem parado, vem bem parado Vamo lá, vamo lá, vamo lá Falta com você Surta no chão, surta no chão Faz essa defesa Vai! Vai! Vai fobi pra mim e agente Vai! Vai! Põe de bagagem A grandeza! A grandeza! Jelo, jelo, jelo! Eu acho um anjo Que é o saco Que é o saco Que é o saco A galera Vai pra gente O calante vem Eu acho um anjo Que é o saco Que é o saco Que é o saco A gente A galera Eu acho um anjo Tira, 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 tira Jota, solta Cê Põe de bagagem Vai! Vai que festa! Veste quadradinho Fcotti na Gina! Fcotti na Gina! Falei com o DJ, DJ Adorei, trevosa Falei com o DJ, rapato 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 Falei com o DJ, rapato